Essa aqui é do meu parceiro G.I. Cantor É da pegada do Leãozinho dos Recados É mim mesmo Eu quero ver você montar no meu jubel Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, 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 galopa Galopa, galopa e sinta o clima Eu quero ver você montar no meu jubel Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, 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 galopa Galopa, galopa e sinta o clima Você vai montar no meu jubel Bem devagarinho Se você gostar Aí volta pra sentar